Bom dia! Terça-feira! Hoje é terça-feira, já! Fazam muito rápido as minhas falminhas. Meu dia hoje amanheceu assim, ó. Dumbladinho, sem sol. Mas... Eu vou fazer brócolis gratinando. Eu vou colocar a berinjela no zumbu. Não sei se vai ficar bom, porque eu nunca fiz assim. E agora manda a berinjela com brócolis. E por último coloquei molhinho branco. E agora manda a berinjela. E agora manda a berinjela. E agora manda a berinjela. Música Acabei, ó, de arrumar a minha cama. Vi uma organizadinha lá na sala. Lavei a loucinha, ó. Camisinha aqui. Fazer uma bocadinha. Tirei algumas coisinhas dali. Isso aqui. Isso aqui. Deixar aqui. Para tomar a vacina de sarampo, né? Depois vamos conectar. Isso aqui eu comprei para fazer umas fotos. Isso aqui não é nosso. Isso aqui é para presente. Ficou ali em cima. E é isso, gente. Ó. Loucinha aqui. Escorrendo. Porque não somos obrigados a secar, né? Então fica aqui. E ficou assim aqui. Safeteira fica aqui. A airfryer eu estou deixando aqui. Mas não estou gostando dela, não. Mas cozinha pequena é assim, né? Então... É isso, meninas. Agora eu vou botar as toalhas no varalzinho. Ó. E os tapetinhos de ontem. Que eu lavei. Roupas de cama da Julie. Vamos dobrar esse aqui. Então, como hoje está chovendo. Tá? Tipo... Chove, para. Chove, para. Eu vou colocar as toalhas na rua. Porque a chuva, né? Então... Eu gosto desse... Varal. Esse varal, ó. Que ele é só encaixado aqui, ó. Na janela. Só assim. Daí eu deixo aqui penduradinho. Já que são pouquinhas. Mas quando chove... Mas quando chove real. Daí eu uso esse aqui, ó. Que é de chão. Eu não conheço, né? Então, bora botar as toalhas no varal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que que eu tô aprontando? Então, coloquei as coisinhas em ordem ali. Passei uma vassourinha na casa. E a chuvinha veio para ficar. Quase não aparece no vídeo. Mas tá chovendo. E eu resolvi fazer o que então, né? Dia de chuva, né, minha gente? Pipoquinha doce. Quem quiser receitinha, é só entrar lá no meu Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Que já tem o passo a passo. Lá certinho. Vai lá conferir. É muito gostosinha. E dia de chuva, é dia de quê? Netflix, pipoca, né? Pra quem tá em casa. De folguinha. Então é isso, amores. Que eu vou fazer agora. Bom dia! Hoje é quarta-feira. Uh, uh, uh. Mas o dia continua como? Dublado, chovendo. E a gente continua o quê? Com preguicinha, né? Porque... Essa é a realidade. Mas, ó. Estou aqui. Vou terminar o vídeo, tá? O vlog do nosso passeio no Rancho Esquimado. E com certeza vai antes desse aqui. Então quando vocês assistirem esse vlog aqui, esse aqui já vai estar no ar. Então, se você não assistiu, corre lá assistir. Porque tá bem legal também, tá? Então, é isso. Aí. Olha a panela. Impressão. Eu já coloquei um peijãozinho pra cozinhar. É isso que eu tô batendo hoje, quarta-feira, ó. Hum. Nada de ruim de uma... Especial. Rotinha normal. Hum. Hum, ore trailer! Whaaah, autocon tunnel. Whaa? Yes! Eh. Ahahahah. Uh. Ah. Ah. Ah, ah! Ah! ремal . Tchau, tchau, tchau Pega, pega Pega, pega a bolinha Pega a bolinha Terminei de editar o vídeo Já a boteca Pra salvar Óbvio que eu lavei a loucinha Olha, pilha de loucinhas ali Secando sozinha E agora acho que eu vou fazer As brancelhas, fazer unhas Porque Minha chuva, limpar a casa Não rola muito não Então eu vou aproveitar E vou cuidar de mim um pouquinho Que eu tô meia Chilexadinha Então bora enquanto Fica carregando aqui o vídeo Olá Voltei Ah, pode sair Já são Oito horas E Eu resolvi fazer o que? Fazer uma sopinha Mas Tomei um banhinho agora Coloquei o meu Fijurinha De unicórnio Unicórnio Tô com outro pijama por baixo Botei ele Porque eu ganhei Porque eu ganhei ele Semana passada Do meu marido Quem me acompanha lá Nos stories Viu O vidinho Vou deixar aqui Pra vocês verem também Quem não me acompanha lá Tá muito filmado Não Tá mais quente Tá quente Tá quente Que é isso? Não acredito Ai que lindo E então Voltando Para assuntos de cozinha Tá aqui ó O que que eu tô fazendo Sopicha Deixa eu virar essa câmera Aqui ó Piquei batata Cenoura E repolho Sim Repolhinhos E Água Aqui Já coloquei Três pedacinhos De coxa De galoinha Pra cozinhar primeiro Né? Porque demora mais E eu uso esse aqui ó Hoje eu vou fazer De legumes Hum Espero que fique bom Tá friozinho Boa tarde Hoje é quinta-feira E hoje o dia Está ensolarado E quando dá sol A pessoa faz o que? Inventa coisa pra fazer Estamos aqui ó Limpando tudo Mudando tudo de lugar Eu estou aqui ainda Na cozinha Limpando Passei álcool lá em cima Lá embaixo Deixo aqui as coisinhas De comidinhas Borrachinhas Eu passo Eu tiro tudo pra fora Quando eu faço compra E a gente vai fazer Comprando talvez Hoje ou amanhã Daí eu sempre tiro tudo Pra fora Passo álcool Coloco as coisas Acabou de comprar E acho que já estava Aqui eu deixo mais Na frente E também Dei aqui Coloquei o micrófone Pra cima Botei lá em cima E aqui eu fiz Botei a fria E fiz o cantinho Do café E não sei se vou Gostar Não sei se vou Deixar assim Muito tempo Mas por enquanto Vai ficar assim Terminei de limpar lá A cozinha Não Mas de uma ajeitadinha Mas ficou muita coisa Indo lá pra arrumar E tomei banho agora Meu Deus Acho que o meu vento Colabora A gente está indo agora No esteticista E vamos fazer Micropigmentação Já estava por ar marcado Então Tive que abandonar Minha limpeza Pra ir lá Pra ficar Bonitinha Sacada Não sei como é Que é Tô com medinho Tô com medinho Porque microagulhamento São Agulhinhas Que perfuram E como eu tenho Muito medo De agulha Só que não tanto Porque ele disse Que é colocado Nesses pratos Quantos Mas mesmo assim Dá um medinho Quando você Vai fazer pela primeira vez Quem já fez Já sabe como é Que é Mais tranquilo E não é só eu Que vou não Maridão também Vai junto Ele está Vindo aí já Esqueceu um negócio Lá e fui pegar Que é isso Eu não sei se pode filmar Lá dentro Eu não sei se eu vou conseguir Filmar Lá dentro Pra vocês Mas se puder Eu vou filmar Sim Tá bom Centro Aqui é a praça Do bombeiro Estamos chegando Já aqui na clínica Fica lá A branca Do lado da branca Do lado da branca Do lado da branca Desse aqui Deixa eu ver Na licença Dei 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 Da Do lado da branca Dei Do lado da branca Do lado da branca Distrito Probeiro Ele é mais um incômodo do que o meu avô, mais incomodo do que o sol, e eu faço em mim também. Eu acho mais um incômodo do que o meu avô. Mas eu tenho que falar da técnica, mas não dá muito mais do... Mas não sei se... é bastante. Os dois mais que já... vez é do que fazer. Não, não é mais. Veja mais. Veja mais. Veja mais colégio que tem mais de hoje. Já é um salifé. Vamos lá lá para ficar com uma... Não, não é, não é. A nossa... Então, vamos lá. Nessa hipótese tecnológica, vamos ter vários ativos, vários fatores de crescimento, situações pró-inflamatórias, essas delas vão fazer o estilo da produção de colágeno, a gente aproveita para colocar o ativo, porque a gente cria canais intracelulares, como um sujo que a gente vai fazer. Esses canais intracelulares vão ser uma guia de penetração, aumenta até 100 vezes a penetração do ativo. O colágeno, por exemplo, é uma proteína muito grande, ele é difícil de ser absorvido tanto quando você toma quanto quando você passa na pele, mas com os canais que a gente tem intracelulares, os alimentos, ele tem uma sensação melhor. Não tem superabsorável. A garota é que não... Ela não quer nem olhar! Não tem mais com a parte que vai mais, porque o que está no clube? Ficazinho! Por favor, você vai ficar com a parte que vai ficar com a parte que vai vir ela. Ficazinho! Ficouzinho! 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, vamos ver aí o resultado dentro de um mês. Tudo vai ficar. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau.